Bem-vindo ao Vivendo é Melhor, muito obrigada por estar aqui. Obrigada, é um prazer. Muito obrigada. Por favor, doutora, vamos nos sentar. Doutora Tatiana é dermatologista, médica assistente do Departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. Atualmente é médica assistente do Ambulatório de Doença das Unhas do Departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP desde o ano de 2008 e é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e responsável pela mídia eletrônica da Regional São Paulo, da SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora, boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. E para nós começarmos a nossa conversa, nós vamos trazer para você algumas informações sobre esse tema. A micose pode se manifestar de diferentes formas. Ela é causada por mais de 100 espécies de fungos. A doença gera desconforto e pode ser confundida com alergia. Então a gente já tem que começar esclarecendo que cada coisa é uma coisa, né doutora? A gente tem que começar tirando essas dúvidas e a primeira dúvida, a primeira pergunta é então o que é micose? Qual é a definição de micose? Porque tem gente que fala que dá o nome de micose para muita coisa, não é doutora? É verdade. Micose, na verdade, tem gente que fala que é tudo que é vermelho e coça. Mas são todas as doenças causadas por fungos. Fungo causando doença é sinônimo de micose. E na pele a gente tem alguns exemplos disso. Então tem várias doenças na pele que são causadas por fungos, portanto várias micoses. E dependendo do fungo causador, a gente tem um tipo de micose diferente? Sim, a gente tem vários tipos de micose diferente causadas pelos mesmos fungos. E temos também micoses diferentes sendo causadas por fungos diferentes. Como eu quero dizer assim? Tem micose que é causada por vários fungos e tem fungos que causam vários tipos de micose. Porque a gente classifica também conforme a localização. Então assim, o mesmo fungo, ele pode dar uma doença no cabelo, na unha ou no corpo e vai se comportar de maneira diferente. Mas é o mesmo fungo. E a mesma doença, de repente uma micose no corpo de uma pessoa é causada por um fungo, enquanto que em outro caso seria um outro fungo. Bom, essa explicação já mostra porque é que aquela pomada não funciona para todo mundo. Ou a que funciona para a mãe não funciona para o filho, para o vizinho, para a vizinha. Porque a gente percebe que não é a mesma coisa, apesar de ser micose, não é a mesma coisa. Qual que é a região do corpo, agora pensando assim, na pele mesmo, mais acometida pela micose? Eu acredito que sejam os pés. Os pés, eles são muito, assim, dificilmente diagnosticados, sabe? Tem gente que acha que tem ácido úrico, que o pé está com a pele grossa, sente que o pé é um pouco mais espessa a pele, que descama e não associa isso com micose. Porque está acostumado, já faz muitos anos que o pé é daquela maneira. Às vezes até os pais também têm o mesmo tipo de pé e a pessoa não associa que é uma micose e acaba não cuidando. Uma micose, a gente percebe que às vezes ela é um pouco mais leve, de extensão, de incômodo e algumas a gente percebe que são bem mais severas. Isso é um tipo diferente de micose ou é porque a pessoa não trata uma micose mais leve que vai se agravando? Há tipos diferentes de micose? Há tipos diferentes, mas pode ser as duas coisas, na verdade, né? Tem pessoas que têm uma reação mais exuberante a um fungo, enquanto que algumas pessoas têm uma reação um pouco menos exuberante. E a gente tem fungos que são um pouco mais adaptados porque o fungo, ele consome queratina, que é a proteína que forma cabelo, unha e pele. Então, esse é o alimento do fungo. E assim, o que ele mais quer enquanto fungo é comer essa queratina sem ser incomodado. Então, os fungos que mais agridem a gente são os que são mais adaptados. Então, a gente quase não faz uma resposta inflamatória, entendeu? A gente só tem uma descamação leve, alguma coisa bem discreta. E os fungos que mais perturbam, aí eles são descobertos mais rápido, eles são fungos que a gente fala que são menos adaptados. São fungos que inflamam demais, né? E esses fungos acabam trazendo esse desconforto que precisa de tratamento. A gente pode dizer que é uma doença, doutora? É uma micose? Sim, é uma doença sem nenhuma dúvida. Ela abre porta de entrada na pele para outras doenças causadas por fungos mais agressivos e mesmo para bactérias. E você que... Pois não. Então, essas bactérias, por exemplo, a gente vê muito isso em diabéticos, que tem a pele um pouco mais suscetível, né? Primeiro começa com a micose. A micose causa aí uma frieira, uma abertura na pele dos pés, que vai ajudar a entrar alguma doença mais séria, como o Merisipela, por exemplo, que é causada por uma bactéria. E aí, um problema que podia ser mais facilmente tratado, acaba abrindo espaço para um que é mais complexo. Exatamente. Por isso que você que está nos assistindo e tem micose, tem que fazer a sua pergunta, saber qual é o jeito certo de tratar. Lembrando que é importante passar por um especialista, mas se você já quiser mandar alguma dúvida para a gente ao longo do programa, faça isso, aproveite o telefone, o WhatsApp, o aplicativo Boa Vontade Play. Inclusive, nós fomos às ruas perguntar para as pessoas o que elas querem saber sobre o tema. A gente começa agora a responder essas perguntas e começamos com a dona Antônia. A micose no couro cabeludo é causada por fungo animal? Isso é mito ou é verdade? Então, olha só. A micose no couro cabeludo, ela pode ser causada por fungos antropofílicos, que são aqueles fungos que gostam mais do ser humano, mas pode também ser causada por fungos que agridem os animais, entendeu? Fungos zoofílicos. E isso, inclusive, é o mais frequente. A gente tem o agente causador aí das micoses de couro cabeludo, o mais frequente é o micrósporum canis. Ele tem esse nome, mas ele agride mais os gatos. Eu ia falar, já está no cachorro, mas não. É, o gato, às vezes, ele é portador sonda do fungo. Então, você tem um gato, você nem sabe que ele tem esse tipo de problema, e um belo dia aparece, principalmente no couro cabeludo de crianças, porque elas são bem mais suscetíveis. O gato não vai apresentar uma reação, não vai ter uma micose, nem sempre? Nem sempre, às vezes sim, mas aí leva no veterinário o animal, e o veterinário vai poder dizer se está ou não está infectado e fazer o tratamento. Mas a criança ou o adulto pode manifestar pelo contato com esse gato, por exemplo? É, um contato íntimo e continuado, né? Geralmente, quem tem esse tipo de problema ou é dono do gato ou convive bastante com ele. Então, é mito, não é mito, é verdade, em alguns casos pode acontecer. É verdade, é verdade. E aí a gente vai perguntar daqui a pouco, então tem que tratar o animal também, provavelmente, né? Tem que tratar a família inteira, nesse caso. A micose no couro cabeludo não é a mais comum, você falou que os pés são os que mais são acometidos, mas também é muito frequente. É frequente, principalmente em crianças, e assim, crianças que frequentam ambientes confinados, então creches, escolas, pessoas que ficam muito próximas, né? Porque, assim, essa micose que é causada pelo fungo, que afeta mais os animais, ela não é tão contagiosa, mas a que é antropofílica, que é do fungo que gosta mais do ser humano mesmo, ela é extremamente contagiosa. Então, às vezes, todo mundo que está na mesma classe está com essa micose, porque vai de cabeça para cabeça, todo mundo pega. Nosso assunto hoje aqui no Viver é melhor a prevenção da micose, mas vamos falar de tratamento também, e nós vamos entender mais sobre o que causam as micoses, quais são os disparadores desse problema, desse incômodo. Mas antes só de começar, inclusive, porque eu prometi isso no último bloco, é sobre como diferenciar, doutora Tatiana, a micose no couro cabeludo de outras doenças, de caspa, ceborréia, até da psoríase também, porque todas elas no couro cabeludo têm manifestações parecidas, né? É verdade, mas assim, a micose, ela cursa com quebra do cabelo, a gente chama de tonsura, é como se você tivesse passado uma gilete, uma lâmina em cima. Então, a gente vê realmente essa clareira no couro cabeludo e com descamação, com escamas, né? Então, o cabelo cai ou quebra nessa região. Porque o fungo, ele vai parasitar, ele vai infectar o fio do cabelo. Então, essa infecção causa a queda, a quebra do fio, né? Então, tem esse aspecto. E aí, uma forma de você diferenciar aquela micose causada pelos fungos que são dos animais, dos fungos que te transmitem de uma pessoa para outra, que acho que também é bem interessante, é o fato de, quando você tem uma lesão única, bem inflamada, normalmente isso é de animal, é um fungo de animal, e quando você tem múltiplas lesões pequenas, bem espalhadas e quase sem inflamação nenhuma, quer dizer, só a quebra dos fios e a descamação, aí é mais provável que seja de ser humano mesmo, e essa é a mais contagiosa. Então, a característica acaba ajudando a fazer o diagnóstico também. Exato, e é importante que essa criança seja tratada e tirada do convívio com as outras crianças, pelo menos no início do tratamento, para que não consiga transmitir, porque daí vai virar uma epidemia, né? Um fica contaminando o outro e aí você não consegue acabar com essa confusão toda. Vamos falar agora dos disparadores dessas micoses. A gente já destacou alguns no bloco, por exemplo, esse, né? Fungos que estão nos animais e que também gostam dos seres humanos, mas a gente sempre associa micose ao frio. Também tem no calor, né? Apesar de que nas duas estações a gente tem um problema, pensando bem. Mas, especialmente no frio, por causa de sapato fechado, de ficar tudo muito úmido, é verdade que isso dá micose? É verdade. Os fungos, eles normalmente gostam da queratina, que é o alimento deles, e o ambiente que eles preferem é o calor e a umidade. Então, assim, tendo esses três elementos, eles vão se proliferar. Então, é o fato de você não mexugar bem os pés antes de calçar o calçado, fazer esporte e sentir aquela fricção da roupa, que não é uma roupa que absorve o suor, com a virilha, por exemplo, que é uma outra localidade aí que pega bastante micose. O fato de frequentar ambientes que tem muita gente. Você ter alguém na família ou alguém que frequenta o mesmo clube que você, que tem a micose. Então, nesses ambientes de vestiário fica realmente quente, úmido e os fungos ali. Então, evitar frequentar esses ambientes sem usar um chinelo. E, geralmente, são essas coisas. Usar o mesmo sapato todos os dias é realmente um perigo, porque a micose vai só crescendo naquele ambiente. O fato de você usar sempre o mesmo sapato é um fator de risco, sim. E não trocar as meias ou usar os calçados sem as meias também é um outro fator de risco importante. Porque quando a gente tira os sapatos, principalmente os sapatos que são de couro ou que têm a própria proteína, né? Isso vai facilitar com que o fungo continue lá, mesmo quando você não está com os pés. Então, os pés em contato direto com o calçado. O sapato vai ficar, não com micose, mas com o fungo. É como se fosse mesmo. O sapato está contaminado, né? Com o fungo. Então, assim, se for um sapato de couro, dependendo de como for esse sapato de couro, é capaz do fungo se manter ali por um período até mais longo. Por isso que as meias são interessantes também. Tem que usar a meia e trocar a meia todos os dias, colocar para lavar, porque depois também fica úmido e acaba só criando o ambiente. E tem gente que sua muito nos pés, sua muito no corpo. Esse é um outro fator de predisponente. Então, assim, essas pessoas têm que usar talco e procurar usar tecidos nas roupas que ventilem. Então, coisas de algodão. Evitar os sintéticos, porque os sintéticos, eles promovem essa transpiração mais intensa. E eles não absorvem a umidade, eles deixam o ambiente mais úmido mesmo da pele. Então, é tudo o que o fungo precisa, né? Muitas pessoas fazem essas coisas, mas não tem micose nenhuma. Verdade. É imunidade? É o tipo de pele? O que faz essa diferença? Então, a gente tem uma imunidade que é específica para o fungo. Tem pessoas que têm um defeito nisso. Então, existe uma predisposição familiar, uma predisposição individual, genética. Determinada geneticamente, sim. Mas, assim, as pessoas que sabem que tem maior risco, então elas devem evitar isso daí. Porque elas sabem que a chance de desenvolver é maior e na família também. Então, se minha mãe tem bastante micose ou algum irmão, eu posso ter também mais. Exatamente. E, assim, pessoas que fazem uso de medicamentos que diminuem a imunidade. Por exemplo, corticoides. Pessoas que estão em tratamento, por exemplo, pessoas transplantadas, pessoas que têm que tomar imunossupressores, né? Pessoas que, às vezes, foram submetidas a uma quimioterapia porque tiveram câncer. A gente sabe que tudo isso diminui a imunidade. E a imunidade estando diminuída, você vai ficar mais suscetível a ter uma infecção, inclusive, por fungos. Vamos responder agora uma pergunta de um telespectador, do senhor Ronaldo. Gostaria de saber se a pele oleosa tem mais chance de desenvolver micose. Então, tem um tipo de micose, que é o pano branco, né? Que o pessoal chama de pano branco, que ela costuma ser mais frequente na pele oleosa. O fungo que causa, chama malacésia fúrfur, ele é exatamente essa da imagem. Esse fungo, ele se desenvolve num ambiente oleoso, né? Para a gente cultivar esse fungo, a gente usa óleo de oliva, para você ter uma ideia. Então, a pele mais oleosa, ela fica mais suscetível a esse tipo de fungo mesmo. E aí, em qualquer região do corpo? Não é porque, assim, a pele oleosa é mais no rosto, talvez, nas costas? É, esse fungo, geralmente, ele dá nas costas mesmo. Ele vai da raiz do cabelo, porque é um fungo que gosta dessa região do cabelo, mas ele não dá micose no cabelo. No cabelo, ele causa caspa. Ele faz parte da fisiopatologia da caspa. Ele está envolvido nisso, mas não em todo mundo que vai ter a tinha, o pano branco, que vai ter caspa. Mas, assim, se ele for causar algo no cabelo, é caspa. No corpo, isso acontece com calor, com oleosidade, com a proliferação desse fungo, ele causa esse tipo de lesão. Então, realmente é uma verdade. O nosso espectador, quem tem pele oleosa, tem uma chance maior de ter esse tipo de micose. Para os outros, não faz diferença. Na verdade, assim, tem alguns fungos também, que eles acabam acometendo mais a pele seca, porque a pele seca tem uma quebra da barreira cutânea, e aí ela pode ficar suscetível a alguns outros tipos de fungos. Mas, para a pele oleosa, seria mais esse fungo aí. A pergunta de uma telespectadora também, já chegou aqui para a gente, da Cátia Paz Fonseca, de São João de Miriti, Rio de Janeiro. Olá, Cátia, boa tarde. Ela quer saber mais sobre um tipo de micose específico, o tipo de micose que aparece na unha da mão. Ela tem nos dois polegares, tem há muitos anos e não consegue se livrar desse problema. Quer saber o que pode ser feito para resolver. Mas, antes de falar até do tratamento, que tipo de micose é esse que aparece na unha das mãos? Então, pode ser alguns tipos, né? Pode ser a micose da unha propriamente dita, pode ser um descolamento da unha, com uma contaminação secundária por um fungo que chama candida. E isso acontece muito quando a unha descola. Então, eu acredito até que seja isso que a Cátia tem, porque isso é bem frequente. A unha fica um pouquinho mais compridinha e forma uma alavanca e descola em relação à base dela. E essa região descolada, ela fica propícia para o desenvolvimento de uma série de fungos, principalmente a candida. E aí, realmente, isso não sara facilmente. Precisa fazer um tratamento, muitas vezes desbastar. E pode ser, essa é a micose mesmo, a micose causada por dermatófito, que come a queratina íntegra, né? Então, o caso que eu falei anteriormente, é você inicialmente tem um descolamento, que pode acontecer por vários motivos e depois você tem a infecção do fungo. O fungo se instala naquele... Isso. Nesse caso, você tem a micose sendo instalada na unha normal, tá? São tipos diferentes. Tipos diferentes de fungos, com tratamentos um pouquinho diferentes. E a gente vai falar daqui a pouquinho, Cátia, sobre o tratamento do seu caso, tá bom? Quando a gente vai falar de tratamento de uma forma geral, a gente volta na sua pergunta. Mas eu quero aproveitar, inclusive, o seu caso, porque a gente tem uma outra dúvida que foi feita, também aqui da cidade de São Paulo, uma pergunta que chegou pessoalmente, inclusive, aqui para o programa, que é sobre uma moça que a mãe trabalha na faxina de uma empresa e ela tem muita micose nas mãos e as companheiras de trabalho também têm muita micose nas mãos, assim, na cutícula, a unha fica mais grossa. Ela fala que incomoda muito e ela queria saber por quê. Esse é um tipo de trabalho que tem algum fator que aumenta a chance de ter micose nas mãos, doutora? É, exatamente. Esse quadro que você descreveu me parece que é algo que as pessoas chamam comumente de unheiro, unheiro, né? Que nós, dermatologistas, chamamos de paroníquia. Paroníquia é a infecção ou a inflamação da pele que fica ao redor da unha. Toda essa pelezinha aqui, ela fica elevada, inchada, grossa, dura e você deixa de produzir a cutícula. Secundariamente, a unha acaba ficando deformada, né? Isso é causado por uma série de fatores. Então, quando a pessoa mexe muito com o produto de limpeza e a mão está sempre úmida, isso acaba destruindo a região da cutícula, que é aquele selinho que protege toda essa região. Não tendo cutícula nessa região, qualquer produto de limpeza, o próprio sabão, o excesso de água, às vezes só de cozinhar mexe numa solução mais hipertônica de açúcar, de sal, tomate, que é bem ácido. Então, assim, tudo isso pode agredir essa pele e levar a esse quadro, que é uma inflamação. Não é uma micose? Ainda não, mas um fungo pode vir ali secundariamente e causar uma micose depois. Então, tem que tratar a micose, mas tem que tratar também o problema anterior, que é essa sensibilidade que tem na região por causa da cutícula. Exato. Esse problema, a melhor forma de tratar é você nunca tirar a cutícula, porque a cutícula está ali para proteger a região. Então, essa é uma primeira forma de tratar e usar luvas para mexer nas coisas todas, para evitar que haja mais agressão dessa pele. Se nem isso resolver o problema, porque muitas vezes o quadro é inicial ou o caso é um pouco mais prolongado, mas adotando essas medidas você consegue contornar. Se isso não for suficiente, aí a gente acaba fazendo uma cirurgia para esses pacientes. E essa cirurgia resolve o caso. Então, usar luva é indicado, por mais que pareça que vai ficar mais úmido ou que vai ficar mais fechado o ambiente, mas é melhor. Então, a gente indica duas luvas. É excelente a sua pergunta, porque realmente as pessoas que suam muito nas mãos e usam luvas, elas ficam com mais chance de desenvolver o quadro também. Então, a gente recomenda usar uma luva de pano, geralmente de algodão 100%, para absorver essa umidade, e uma de borracha por cima. É bem difícil de trabalhar com as duas luvas, mas resolve. Eu tenho alguns pacientes que já fizeram esse tratamento, porque é uma coisa difícil, nem todo mundo faz, a gente recomenda, mas as pessoas não fazem. As pessoas que fizeram tiveram sucesso. Quem não conseguiu fazer, a gente encaminhou para um outro tipo de tratamento depois. A luva pode transmitir também esse fungo, doutora? É difícil você compartilhar luvas contaminadas. As pessoas que têm micose nas mãos, geralmente, elas também têm nos pés. É dificilmente você examina uma pessoa que tem as unhas só acometidas, das mãos, né? A gente sempre acaba examinando o paciente como um todo, e sempre a gente vai ver que já tinha nos pés há mais tempo atrás. A gente vai entender mais também sobre como tratar esses casos daqui a pouco no próximo bloco, mas a gente tem ainda, para terminar a conversa nesse momento, uma última pergunta para responder de uma telespectadora, a Maria Lúcia. Meu nome é Maria Lúcia, e a minha pergunta é a seguinte. Quem tem diabetes, corre mais risco de ter micose? Sem dúvida. A diabetes é uma das doenças que predispõe realmente à micose. A gente até falou no primeiro quadro do programa, e esses pacientes, eles devem ser examinados sempre, principalmente, ativamente, procurando esses sinais iniciais de micose. Então, assim, aquela frieirinha, aquela coisa bem inicial, tudo isso é super importante, porque pode predispor o diabético a desenvolver um quadro mais sério, uma erizipela, algo de uma infecção mais grave nas pernas, e os pacientes diabéticos, eles também sentem um pouco menos, por conta do desenvolver da doença, eles sentem menos coceira, eles sentem menos os pés. Então, eles ficam ainda mais suscetíveis se uma micose também estiver presente. Todas essas micoses que a gente falou, podem ser transmitidas pelo contágio? Se eu encostar na mão de uma pessoa que tem essa micose na unha, eu posso ser contaminada? Não tão diretamente. Não tão diretamente. Tem que ser um contato um pouco mais íntimo. Mas sim, podem ser transmitidas pelo contato. Então, é a situação daquela criança que tem micose nas unhas, que é uma coisa super rara, porque a criança, ela tem o crescimento bem rápido das unhas, né? Então, é difícil você acabar desenvolvendo numa criança isso. Mas se você tiver uma criança no consultório, enfim, que está com uma micose, pode olhar que os pais também têm. Ela pegou isso em casa e, geralmente, o vilão da história é o tapetinho do banheiro, aquele que fica úmido ali. Como em todo assunto de saúde, a gente precisa falar de diagnóstico. Afinal, para tratar do jeito certo, tem que saber o que é que tem que ser tratado. E aí, é interessante falar, doutora, porque as micoses são muito diversas. A gente lá no começo do programa falou, são muitos fungos que se manifestam de formas diferentes, dependendo da área do corpo que foi afetada. A gente sempre pensa em alguma coisa vermelha que coça, que descama um pouquinho, mas toda micose se manifesta assim? A maior parte das micoses se manifesta mesmo com vermelhidão, né? Que seria a inflamação, a descamação. Mas assim, depende também da região. Então, por exemplo, na unha isso não vai acontecer. O que você vai visualizar na unha? Um descolamento, inicialmente, a unha fica descolada, fica amarelada. E aí, depois, ela vai mudando de cor, ela vai ficando mais alaranjada, às vezes pode ficar com uma cor de doce de leite, né? Meio amarronzado. E mais para frente, ela vai começar a ficar com uma pele por baixo da unha. E essa unha vai levantando. Então, fica com espessamento por baixo da unha, né? Essa seria a forma de você diagnosticar uma micose de unha. Muitas vezes, existem outras doenças, por exemplo, a psoríase de unha, ela se comporta bem parecido com isso, né? Então, como que a gente vai conseguir diferenciar? O médico dermatologista. Ou ele vai fazer um exame micológico direto, que ele vai coletar o material da região e olhar no microscópio, ou vai fazer uma cultura, que é o cultivo do fungo, para poder fazer a tipagem desse fungo, para poder classificar e saber que fungo que está causando, porque existem diferentes tratamentos, conforme os diferentes tipos de fungos. Dos cabelos, a gente já falou como é que faz o diagnóstico, qual que é a diferença, né? Então, são aquelas placas sem cabelo, que parece que foram tonsuradas, parece que foram cortados os fiozinhos, e pode ou não descamar, pode ou não inflamar. Coça? Coça bastante. Micose, coça. Dói? Às vezes dói. Por exemplo, no couro cabeludo pode doer, e nas unhas, conforme você não consegue cortar, ou andar, calçar os calçados, aí isso pode doer sim. Então, mas na pele geralmente é coceira mesmo. A gente tem uma pergunta de telespectador para responder agora também, a do seu João. Gostaria de saber, quando a unha fica dupla e fraca, vamos saber se não é micose. Pode ter alguma outra causa, doutora, que não seja micose? Pode sim. Na verdade, a gente tem as unhas fracas, que são formas, assim, não é uma doença especificamente, pode ser só do envelhecimento da unha, ou então do uso de vários cosméticos, as mulheres que gostam de fazer unha, passar um monte de esmalte, tirar com acetona, às vezes tem gente também que rói unha, então, assim, vários fatores podem contribuir para as unhas fracas, que também esfarelam e não são micose. O médico que vai ter que fazer essa diferenciação, porque a gente olhando assim não vai conseguir perceber. É, coisa na unha é melhor procurar o médico mesmo, porque a micose de unha, o tratamento dela é muito prolongado, a gente vai falar mais para frente. Então, assim, não adianta, não vai ter nada muito caseiro que dê para fazer nas unhas. Então, assim, unha que está alterada, é melhor verificar para ver se não é alguma lesão mais séria e começar um tratamento, porque o tratamento vai demorar, então, quanto mais cedo você for no início dos sintomas, mais rápido você vai se livrar do problema. E nesse caso, não funciona muito procurar na internet, por exemplo, inclusive, se você colocar lá, micose de unha na internet, vou para as imagens, vai ver coisas horrorosas, e que nem sempre vão ser o seu caso ou encontrar informações que não se aplicam àquele tipo de micose. Então, tem que ter um cuidado, porque esse é um tipo de problema muito comum da gente ver as pessoas comprando pomada por conta própria na farmácia ou até pelas propagandas que acabam vendo e usam sempre o mesmo tipo de medicação. Nem sempre vai funcionar. Agora, corre o risco de piorar por causa disso, doutora? É, se não for, por exemplo, uma pomada que tenha só antifúngico, às vezes essas pomadas, elas têm associações de medicamentos, entendeu? Então, assim, tem muitas pomadas que têm associação de antifúngico, antibiótico e corticoide. Então, esse corticoide que está lá, ele pode piorar o problema e o antifúngico pode não ser suficiente, quer dizer, a maior parte das vezes não é suficiente para tratar o problema. Então, o corticoide pode diminuir a imunidade daquele local, prejudicando isso não só para as unhas, como para a micose em qualquer região. Cada tipo de micose tem um tratamento diferente? A maior parte das micoses do corpo, elas são tratadas com ou medicação local ou medicação oral. Mas na unha e no cabelo, em geral, a gente usa tratamento oral. Só aquelas micoses muito iniciais das unhas que dá para tratar com esmalte. A maior parte vai ser tratada com medicação oral mesmo. E no cabelo, parece que aquele shampoo antifúngico vai resolver. Na verdade, ele só ajuda, no caso daqueles fungos causados por fungos adaptados ao ser humano, você tratar a criança para ela não transmitir para outra criança. Mas não vai ser suficiente para curar o quadro. Então, vamos pensar pela região do corpo. No cabelo. O shampoo vai ser utilizado... Mas é prevenção. Para controlar apenas. O tratamento é medicação? É oral. É tratamento oral. Mais ou menos uns 3 a 4 meses de tratamento. A gente trata... Tomando medicação nesse tempo direto ou com alguns intervalos? É direto. E a gente trata até sarar. Porque a gente vai colhendo os exames, vai observando clinicamente para ver se aquele sintoma desapareceu e vai continuando a examinar aquele cabelo que estava cometido no microscópio para ver se ainda persiste algum fungo. E, enquanto isso, o tratamento oral é mantido. Até que não se encontre mais nada. Exatamente. Pode ser que suma sozinho? Não. No micose do cabelo não... Porque, às vezes, a gente tem aquelas coisas que a gente fica assim... Ah, vamos esperar um pouquinho. Vai que passa sozinho. A micose nunca vai passar sozinha. Essa não. Ela só vai piorar. É muito difícil. Assim, eu acho que eu nunca nem ouvi falar de algum caso. De alguém que tratou sem... Que curou sem tratamento. Só piora. Só piora. No couro cabeludo, só vai piorar. No... Nos pés, as frieiras, elas dão a sensação de que elas curaram sozinhas só com aquelas medidas de secar bem os pés, usar talco e tudo mais. Na verdade, a frieira é a fase inflamatória, é a fase mais, vamos dizer, evidente do fungo que está nos pés. Aquele pé tem uma micose de base, aquela micose mais silente, aquela micose quietinha, que só tem uma descamação, um pezinho um pouquinho mais espesso, mas a micose está lá. E aí, quando você tem a frieira, é porque a micose ficou ainda mais agressiva, um pouco mais inflamatória. Mas você só vai se livrar de uma vez do problema se você fizer um tratamento completo. E essa micose dos pés, que cursa dessa maneira, também não adianta só o tratamento local. O tratamento local, ele vai ajudar a sair de uma crise dessas inflamações que acontecem nessa micose mais arrastada, ou então vai tratar uma micose bem inicial, mais inflamatória mesmo. A micose mais arrastada, somente com tratamento oral também, e é por um longo tempo, porque é um fungo muito adaptado. Ele está tranquilo ali. Ele está no ambiente dele. Está no lugar ideal para ele. Exato. E aí, para conseguir tirá-lo de lá, tem que ser um tratamento um pouco mais intenso. Exatamente. Agora, pensando nas mãos, e a gente até retoma a conta da nossa telespectadora, que mandou para a gente a pergunta, a Kátia, lá de São João de Miriti, no Rio de Janeiro, que conta que há muitos anos ela tem micose nos dois polegares e ela não consegue se livrar do problema. Como é que faz quando não vai embora? Ela talvez tenha que passar de novo para uma avaliação para conseguir ver, tem que tomar o remédio, por exemplo, por todos esses meses? Às vezes, ela tem uma condição que está propiciando a persistência da micose. Exemplo, ela pode ter uma psoríase e está fazendo micose por cima da psoríase. Então, assim, não é normal se ela fez um tratamento completo e, no caso, seria com medicação oral, porque micose nas unhas a gente não consegue tratar só com medicações tópicas. Então, se ela já fez esse tratamento, precisa investigar. Se tem alguma outra questão, uma baixa imunidade, um diabetes, alguma outra coisa? Alguma coisa que está deixando a micose ali persistente, sem cura. Teve um caso que a gente até chegou a falar de cirurgia, que é quando tem aquela lesão, aquela perda toda, mas aí são casos mais graves. o inheiro, que é aquele espessamento dessa região aqui próxima da cutícula, ele não é necessariamente uma micose. A micose está participando ali daquela inflamação, mas, na verdade, você tem um mix de dermatite de contato por essas substâncias de uso de limpeza, produtos como sabões, muita água. Tudo isso pode estar causando uma dermatite irritativa ali naquela pele, em volta da unha e pode ajudar também algumas bactérias e alguns fungos a entrarem em contato ali e piorarem o quadro. Então, o tratamento melhor para esse tipo de coisa é evitar esses contatos todos e, se isso não for suficiente, a gente faz uma cirurgia em que a gente tira toda essa região e ela vai cicatrizar a 100 pontos. E nessa cicatrização que acontece, vinda da pele ao redor, você tem a formação de novo da cutícula e formando de novo a cutícula, o problema fica resolvido. Exato. Mas aí é um outro caso, então, para uma micose na unha não seria a indicação de cirurgia, por exemplo. É que muita gente diz que tem micose nos dedos e, na verdade, é isso. Então, pode ser que o quadro dela seja esse. A gente teria que ver para saber, né? Agora, uma pergunta, assim, um pouco mais drástica que eu também já pensei sobre isso. Tirar a unha resolve? Não, não resolve. Isso é uma dúvida muito frequente, foi interessante você perguntar porque todo mundo acha que se arrancar a unha vai resolver o problema da micose. Tira o problema pela raiz. É, o problema é o seguinte, o fungo, ele não está comendo propriamente a unha, ele está no leito da unha, que é aquela pele que fica embaixo. Então, se você arranca a unha, ele está lá, ele ainda tem queratina para ele e ele não vai sair de lá, ele só está esperando uma nova unha ser formada, entendeu? Então, vai nascer uma nova unha também infectada pelo fungo. Com certeza. E você ainda tem o risco, dependendo da forma como essa unha foi arrancada, de cursar com uma deformidade da unha. Então, assim, não é indicado arrancar a unha. Às vezes, para fazer tratamento de pacientes mais idosos, que tem contraindicação do uso de medicações orais, a gente faz desgaste da unha. Então, a gente usa um aparelhinho que é uma lixa rotativa, desgasta toda a unha, não arranca, desgasta mesmo e vai fazer o tratamento local também, associado ao tópico, para encurtar o tempo de tratamento, já que esses pacientes não podem, muitas vezes, ficar tomando vários tipos de medicação por interações medicamentosas. medicamentosas. Para as crianças, por exemplo, também pode usar esse tipo de medicação ou seria uma contraindicação? Então, as unhas das crianças raramente são afetadas porque as unhas crescem muito rápido. Então, não dá tempo de... É. A gente, tratando as crianças com medicação oral, o tempo de tratamento é muito reduzido em relação aos adultos. Muito reduzido mesmo. Não precisa tomar tanto tempo assim o remédio. Entendi. Elas tomam dois meses e já resolveu o problema. Muitas vezes, né? Tem que acompanhar para saber, mas realmente é mais rápido para elas. Quando aparecem aquelas bolinhas na mão, especialmente na lateral, aquilo é micose também? Então, na verdade, aquilo é um negócio muito interessante porque geralmente a micose está nos pés. Então, o quadro é bem semelhante, mas ele é só a parte inflamatória porque quando o fungo entra em contato com a gente, a gente produz uma resposta para a gente tentar se livrar do fungo, né? E essa resposta, ela tem sinalização para o corpo todo. E como a pele das mãos, da palma, é muito semelhante em termos de estrutura, células, etc., das plantas, então quando você tem uma micose nos pés, você está gerando essa sinalização, a palma recebe o mesmo recado e ela reage contra o fungo mesmo que o fungo não esteja ali. Então, ela faz essa inflamação que são essas bolinhas, normalmente o nome dessa doença é desidrose. Normalmente, isso está associado com micose, mas pode também ser algum tipo de alergia que a pessoa tem. Então, isso pode acontecer nas palmas e nas plantas e não estar associado com micose, mas quando a gente vê, a gente vai direto nos pés examinar. Porque o problema está em outro lugar, mas as mãos estão denunciando que... Isso mesmo. Isso mesmo. Geralmente, a gente acha. E aí, a gente fica passando um monte de pomada na mão e não tem nada a ver ali o problema, o problema está em outro lugar. É verdade. E assim, na verdade, a gente tem mesmo, às vezes, que tratar a mão também, porque isso coça bastante, é muito incômodo, então a gente tenta tratar o pé para livrar a pessoa do fungo, que é o que está gerando toda a inflamação. Mas tem que tratar o efeito que o corpo causou na mão. Exatamente. Muitas vezes, a gente usa uma pomada separada, diferente, que vai tratar só a reação inflamatória. É como se fosse uma alergia do fungo, vamos dizer assim. Agora, além de tomar a medicação, fazer o uso da pomada, do esmalte, do que foi preciso, é preciso mudar os hábitos da casa? Porque, por exemplo, o tapetinho do banheiro, compartilhar toalhas, não sei, alguns hábitos assim, eles podem reinfectar, recontaminar a pessoa com esse fungo? Sem dúvida. Quando a gente faz um tratamento de micose, a gente tem que se preocupar bastante para a pessoa não pegar novamente. Então, algumas mudanças de hábito, a gente sempre discute com o paciente e explica aí o que vai ter que mudar na rotina dele para que ele não pegue novamente a mesma micose. É verdade que quando você trata uma pessoa de micose, tem que tratar a família inteira? Não, não tem necessidade de tratar a família toda, mas é importante que a gente converse com o paciente para saber se mais algum membro da família está afetado e se tiver, a gente tem que fazer o tratamento. Agora, a prevenção é fundamental para todo mundo, porque um dos fatores de risco justamente é ter alguém na casa que tem esse problema. Mas a gente recebeu uma dúvida de uma telespectadora lá de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, a Ana Lúcia de Jesus dos Santos, que mandou uma dúvida sobre um outro tema. A doutora vai trazer um esclarecimento para você, Ana Lúcia, sobre o seu desafio, seu problema. Ela conta à doutora que ela está com um problema que o dermatologista diagnóstico é como o líquen. Ela fez o tratamento com alguns medicamentos, aqui eu contei para a doutora quais foram os medicamentos que você usou, e ela falou que não melhorou. Ela pergunta, o que será que eu tenho? Eu preciso tomar o quê? Ela tem poucos recursos financeiros, inclusive, para fazer esse tratamento, e ela conta que nem short ela não está usando mais porque ela fica com vergonha do problema. E aí a gente pode explicar o quê para a Ana Lúcia? Líquen, por exemplo, não é micose, não é a mesma coisa. É, o líquen plano é uma doença da pele, uma doença crônica da pele, de difícil tratamento, que deve ser acompanhada pelo dermatologista. Então, caso seja esse o problema, é importante que ela volte a se consultar com o dermatologista porque o acompanhamento deve ser feito por ele. E o tratamento é prolongado mesmo, muitas vezes a gente não consegue uma resposta logo nos primeiros tratamentos, tem que persistir e voltar a consultar o dermatologista até, de repente, para questionar realmente esse diagnóstico. Porque aí ele vendo se teve resposta ou não com o remédio que foi utilizado, pode ajudar a indicar também se é alguma outra coisa. Exato, dependendo da... Se tem que mudar o remédio. É, dependendo do tempo de tratamento que ela fez e dos medicamentos que ela utilizou, às vezes vale até a pena questionar esse diagnóstico e de repente partir para uma biópsia de pele para poder saber se é isso mesmo, né? E indicar um tratamento para ela. Ana Lúcia até mandou uma foto para a gente e aí é importante reforçar que você precisa mostrar mesmo para o seu médico porque ele precisa avaliar, olhar para você. É difícil fazer uma explicação assim à distância, a doutora precisaria inclusive ver você para conseguir explicar melhor, mas reforçando essa questão de voltar ao médico e que é um tratamento mais longo. Porque às vezes esse tipo de tratamento e aí não só no caso do problema da Ana Lúcia, mas também pensando na micose, um tratamento que é mais longo, que demora um tempo para dar um resultado, o paciente às vezes acaba se cansando, acaba se achando, não fez efeito, vamos mudar de médico. Vou parar de usar esse remédio porque não está funcionando. Mas está errado fazer isso, né, doutora? Com certeza. O tratamento da micose é um tratamento prolongado, ele exige muita paciência, o médico deve passar isso para o paciente, mas às vezes a gente vai na consulta e a gente quer um resultado rápido. Então, assim, normalmente o médico fala que demora, mas às vezes a gente não estava atento naquele momento da consulta, não introjetou tão bem essa explicação. E ficamos esperando um tratamento muito rápido, milagroso, não é bem assim, né? Então, assim, só para a gente lembrar os tempos de tratamento. micose de unha, geralmente um ano, um ano e meio de tratamento. Então, assim, dois meses depois que você começou o remédio, você não vai observar nada de diferente, né? Tentando imaginar que o tratamento é de 14 meses, o que vai ter em dois meses? Muito pouca coisa, né? Então, assim, você vai observar uma diferença mesmo ali na metade do seu tratamento, com oito meses. Então, precisa ter muita paciência e perseverança para continuar um tratamento como esse e precisa acompanhamento médico, porque vai ser um tempo que você vai estar usando medicações. Tempo de tratamento de micose do couro cabeludo, mais ou menos uns quatro meses, né? Então, assim, também não é no dia seguinte que começa a medicação que o cabelo vai nascer normal, sem nenhuma alteração. E as micoses do corpo, elas variam de 30 dias, né? 15, 30 dias até três meses, no caso daquela micose mais chatinha dos pés, que é aquela micose que confunde com ácido úrico, não sei o quê, não tem nada a ver, né? A gente já até falou num outro programa que ácido úrico não causa esse tipo de quadro. E aí, o nosso, nossa conclusão dessa conversa é, olha, vale a pena, compensa prevenir, já que dá tanto trabalho cuidar, já que demora para conseguir ter um resultado, exige perseverança, desaparece o desânimo, é melhor prevenir. E aí, de uma forma geral, qual é o básico de prevenção para a micose? Bem, como todas as micoses, elas acabam piorando com calor e umidade, evitar tudo que possa aumentar esse quadro aí para a gente. Então, roupas de algodão, roupas arejadas, pessoas que sofrem com aquele pano branco que a gente mostrou no começo do programa, devem evitar bronzeadores, cremes e óleos no corpo, porque o óleo piora. Então, a gente pede, principalmente quando a pessoa vai à praia, que ela use filtros solares em gel ou mais spray, evite aqueles óleos bronzeadores. Tem gente que tem hábito de passar óleo no corpo durante o banho, essas pessoas que têm esse problema, justamente essas pessoas não podem fazer isso. Outra coisa, se você for frequentar piscina, for frequentar ginásio, ambiente de academia, usar um sapato, um sapato não, um chinelo na hora que estiver ali no vestiário, evitar entrar em contato com aquela água que fica parada nos vestiários, porque ali é um ambiente quente e úmido e provavelmente, se alguém que está lá frequentando possui a micose, pode inclusive evitar ali uma zona de infecção aí. de contágio. Exatamente. Outra coisa que é importante, pessoas que convivem com pessoas que estão em tratamento para micose, não compartilhem principalmente toalhas e aquele tapetinho do banheiro. E sapatos também, tentar não usar o mesmo sapato todos os dias, trocar os sapatos. Quando você tira os sapatos, colocar um talco antisséptico ali nos sapatos ou então colocar no sol, porque o sol é super importante para matar esses fungos. O que mais? Lisoformio, essas substâncias para limpar os sapatos podem ser utilizadas. Para deixar mais higienizado o sapato. Dependendo do sapato pode ser usado, dependendo do sapato você pode lavar o sapato ou quando não é possível usar nenhum nem outro, aí está indicado o talco antisséptico mesmo. Então assim, tem uma série de cuidados que a gente pode ter para evitar esse tipo de problema. na hora que a gente guarda os sapatos também é importante você verificar se não está juntando muita umidade, se não está com mofo nos seus sapatos, porque essa umidade que o mofo não é o fungo que causa a micose, é importante a gente salientar, mas é a mesma umidade que propicia que os dois se desenvolvam, entendeu? Um vai comer uma coisa e o outro vai comer outra, mas é a mesma umidade. Então assim, se tem ambiente para o fungo da umidade tem ambiente para o fungo que dá micose. É, exato. E fica restos de pele no sapato. Então se lá está úmido vai ficar incubando aquilo. Então a gente tem que tomar cuidado no lugar onde a gente guarda também os nossos sapatos. Bom, vamos colocar em prática isso, mas dúvidas, apareceu alguma coisa estranha, vai logo para o dermatologista porque quanto melhor, quanto mais cedo começar o tratamento, melhor é a chance de resolver logo o problema, não é doutora? Exatamente. Então obrigada pelas informações que a senhora nos trouxe hoje, seja sempre muito bem-vinda ao Viver é Melhor. Eu que agradeço o convite, obrigada. Boas Gabi, dermatologista, assistente do Departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. É médica assistente do Ambulatório de Doenças das Unhas do Departamento de Dermatologia também do Hospital das Clínicas desde 2008 e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e responsável pela mídia eletrônica da Regional São Paulo da SBD. Legenda Adriana Zanotto ёi